Se tem uma tendência para escolher, para compartilhar aqui, messaging is the new black. O que a gente está falando é que a venda vai passar a ser via aplicativo de mensagens. Então, o que a gente está percebendo, dos dez aplicativos mais baixados na loja da Apple Store, seis são de mensagens. Todos esses aplicativos aqui já são soluções para que você compre, reserve, tire dúvidas da sua viagem via WhatsApp, Messenger, enfim. Então, essas são soluções de turismo que já estão vendendo viagens via WhatsApp. Durante a sua viagem, você também está sendo atendido via WhatsApp, fazendo a sua solicitação de toalha extra no seu apartamento, comprando um tour, reservando um restaurante, tudo via aplicativos de mensagem. Esse é um exemplo de uma rede chamada Loft, que faz os pedidos de serviço de quarto, de room service, só via emojis. Então, não bastasse ter a facilidade da solicitação do pedido por WhatsApp, você também não precisa nem escrever, basta usar o emoji correto. E isso vai se transformar ainda mais, vai ficar ainda mais fácil, porque com Siri e Amazon Echo, a gente vai falar, e isso vai ser transmitido via mensagens. Então, a nova onda do e-commerce é justamente garantir que a gente possa fazer tudo via aplicativos de mensagem. Então, talvez a mensagem mais importante é que a gente tenha que permanecer curioso sempre. A gente dormiu no ponto em 2000, 2010, a gente está discutindo agora questões que já deveriam estar resolvidas, a gente continua dormindo no ponto com a nova economia compartilhada e a gente não pode mais deixar que isso aconteça. Abertura 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 Abertura